Chegaram as novas estampas na loja do canal e além disso tá tendo promoção que é só até esse domingo dia 23. Compre um moletom e ganhe uma camiseta, basta adicionar os dois no carrinho e aplicar o cupom UMA CAMISETA. Mas atenção, é só até esse domingo dia 23. Então corre lá no site e confiram. Ai ai gente, finalmente cheguei de férias, vou até sentar aqui, nossa faz tempo que eu não venho pegar margem aqui nessa praça. Eu quero ler os comentários dos meus últimos vídeos, das minhas últimas fotos, porque faz tempo que eu não entro nas redes sociais, né? Pera, o que que é isso? ET doido, você é feio? ET doido, você tá gordo? ET doido, essa sua careca tá muito feia? O que? Como assim as pessoas tão falando que eu sou feio? Gente, eu tô triste, por que que tá todo mundo falando mal de mim? Pera, tinha uma ideia, eu acho que eu vou ir num salão e ter um dia de beleza. E ai eu vou postar várias fotos pra ver se todo mundo vai me achar bonito. Eu já até sei um salão muito bom e maravilhoso, que é o salão da Cabeleleila Leila. Eu vou pegar aqui um metrô e vou até lá. Gente, acabei de chegar no salão, olha, isso aqui parece uma mansão, gente. Minha Nossa Senhora, o salão do Cabeleleila tá diferente. Mas gente, eu já tô magrinho, o que que fizeram comigo? Fizeram uma cirurgia? Já tiraram todas as gorduras? Eu tô lá, que hoje é o dia de eu virar padrão e claro que vocês vão me ajudar. Então eu pedi no meu Instagram e a Vicky pediu pra eu botar um vestido amarelo. Então eu tenho que achar um vestido amarelo. Aqui tem uma saia, sabe que serve? Hoje, se eu não sair daqui lindo e maravilhoso, eu não me chamo até doido, entendeu? Esse aqui, gente, esse aqui não é um vestido não, esse aqui é uma mini saia, misericórdia. Ó, esse aqui, esse aqui eu gostei, gente. Parece uma forma de cupcake. E como a inscrita pediu, eu vou botar amarela, pronto. Eu sei que tem aqui, nesse salão, tem uma passarela. Eu vou desfilar e eu quero ser o mais lindo de todos. Vamos ver o que pediram mais aqui pra mim. Que tal ele fazer as unhas? Disse a Cecília. Aqui dá pra fazer as unhas? Gente, eu nunca fiz as unhas na minha vida. Tá bom, eu quero ter unhas. Que cor que vai ser minha unha? Minha unha vai ser... Vai ser vermelha. Gente, mas minha mão tá branca. Quero minha unha roxa. Roxa, gostei da roxa, mas minha mão é pálida, gente. Dá pra ver que isso aqui é falcicado. Mas tudo bem, vamos lá. Mandaram eu fazer a maquiagem, a Lara, a Ruda Santana. Então, eu tenho que ver que, gente, eu nunca troquei minha maquiagem. Nossa, esses caras aqui são um pouco assustadoras, né? Se eu trocar por essa aqui... Gente, eu tô horrível. Gente, desculpem, escrito mais maquiagem. Eu não sei se eu quero maquiagem, eu não vou ter minha essência. Não, mas eu tenho que fazer. Todo mundo mandou eu colocar maquiagem, então eu vou colocar maquiagem. Eu vou colocar um bocão, assim, ó, bem grandão. Uma coisa bem chique. Deixa eu ver uma coisa bem chique aqui. Tá bom, vou colocar esse aqui que parece que tem duas salsichas na minha boca. E tá tudo bem. A Sarah Santos disse, ele deve usar outra roupa. Ai, meu Deus, eu vou ter que abandonar minha outra roupa. Mas tudo bem que eu vou ficar lindo e maravilhoso. Deixa eu ver aqui. Olha essa amarela aqui, gente. Olha! Gente, eu amei minha roupa. Eu tô me sentindo no carrossel e no MV do Twice. Então, eu estou me sentindo maravilhoso. A Isabela disse, um óculos ou um chapéu. Vamos ver se tem um óculos ou um chapéu aqui, gente. Aqui tem óculos. Deixa eu ver um óculos bonito. Gente, que óculos é esse? É pra ir na montanha? Na montanha? Gente, ó esse aqui que é estiloso. Ou vou com esse aqui? Não, vou com esse aqui. Ai, meu Deus, eu sou muito indeciso das ideias. A Camila Vitória disse, uma peruca rosa. Então, eu vou botar um cabelo. Deixa eu ver que cabelo rosa que eu vou querer. Uma peruca. Gente, adeus pra minha careca. Ó, esse aqui é chique. Eu quero um cabelo rosa, como ela pediu. Aqui, ó. Gente, olha só. Se eu não tô chique. E agora a gente coloca um chapéu. Que chapéu que eu poderia colocar? Eu acho que eu vou colocar esse boneco, gente. Porque eu achei muito chique. Eu vou colocar lilás. Pra combinar com minhas unhas, talvez. Eu acho que eu vou deixar lilás. Acho que acabou os pedidos, gente. Eu acho que eu tô pronto. Gente, eu acho que eu vou colocar essas botas aqui. Ó, que coisa chique. Deixa eu ver como é que eu fico. Gente, meu Deus do céu. Eu tô muito lindo. Eu acho que eu já posso virar uma modelo internacional, hein. Gente, eu vou desfilar aqui. Será que é um jurado pra me julgar? Gente, tem uma menina ali. Será que elas vão me julgar? E lá vem eu na passarela. Olá, moça. Esse sou eu. Quem você acha do meu lucro? Ai, menina, tá invadindo minha passarela. Gente, menina folgada. Ela me deu zero. Quatro. Eu não acredito. Pra ela, quanto que ela vai dar? Dez. O quê? Sabe por que eu sou amarelo? Eu tô muito triste. Gente, olha só que bonita aqui. Tá cheio de animais. Tem um cachorro, tem um gato. Tem coelhos. Eu quero adotar todos. Ai, aqui a menina invejosa que ganhou de brilho. Eu vou sair até de perto dela. Eu vou tirar uma foto aqui com o meu celular e postar nas redes sociais. Vou tirar aqui uma foto. Pronto. E agora eu vou postar aqui no meu celular de sair da câmera. Deixa eu postar aqui pra todo mundo. E vamos ver o que o pessoal vai comentar. Porque eu fiz toda essa produção. E eu espero que as pessoas gostem mais de mim agora que eu mudei. Gente, eu tô muito triste. As pessoas comentaram que agora eu tô muito estranho. Que eu não sou o ET doido. E que eu tô parecendo uma cantora popstar. Que não é o ET doido. Quer saber? Eu acho que eu vou tirar isso tudo aqui. E eu vou voltar pra casa. Porque eu acho que essa vida aqui de modelo não é pra mim, não. Essas aqui, ó. Essas meninas já são melhores que eu. E eu não gostei disso aqui, não. Essas botas são muito desconfortáveis, gente. Eu tô com uns três carros no pé. E essa peruca aqui tá machucando minha careca. E essa maquiagem aqui eu não vou nem falar. Tô parecendo com duas linguiças na boca, né, gente? Pelo amor de Deus. Sem contar essas mãos aqui, essas unhas falsificadas. Tô parecendo sei lá o que, gente. Minha mão é branca. Enfim, eu vou embora. Eu quero voltar ao normal. Eu quero ser o ET doido. Pera. Se eu fizer um pedido, talvez o meu corpo volte ao normal. Se eu pedir pra essa fonte. Deixa eu ver se tem uma moeda aqui no meu bolso. Eu tenho uma moeda no meu bolso, gente. Eu vou jogar aqui nessa fonte. Eu espero que ela realize meus desejos. Vou jogar em três, dois, um e joguei. Ai, fonte dos desejos. Eu desejo voltar a ser o ET doido que eu era antes. Ai, meu Deus. Minha cabeça tá doendo. Onde é que eu tô? Misericórdia, creusa, socorro. Pera. Eu tô em casa? Gente, aquilo foi tudo um sonho? Pera aí. Cadê o espelho? Cadê o banheiro? Ai, meu Deus do céu. Aqui o banheiro. Cadê? Ai, meu Deus. Eu voltei a ser eu mesmo. Eu sou o ET doido de antigamente. Eu tô daquele jeito estranho. Ai, meu Deus do céu. Que feliz. Como é bom ter minha careca de volta. Deixa eu ver. Tá brilhante. Tá lisinho. Esse é muito shampoo da Barbie. Tá maravilhoso. Ai, meu Deus. Eu nem acredito. Ainda bem que tudo aquilo passou. E que foi só um sonho ruim. Ou não, né? Eu não sei. Eu acho que eu consegui voltar daquele lugar. Vou até beber uma coca aqui. Que eu fiquei nervoso. Ficar com aquelas roupas justinhas. Ai, meu Deus do céu, gente. Tô nervoso. Tô nervoso demais. Cadê minha piscina? Por que minha piscina tá aqui? O que aconteceu com a minha piscina? Gente, minha piscina sumiu. Gente, nunca mudem pra agradar os outros. Eu não ligo pros comentários. Porque eu me acho lindo e maravilhoso. Dependendo de como eu sou. Pelo menos eu sou o ET doido. E se todo mundo gosta do ET doido do jeito que o ET doido é. Então eu vou gostar de ser o ET doido. Eu não preciso mudar pra ser mais bonita. Mas, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostar, deixa o like no canal Tanaxa Franga. Se inscreve pra ela pra ter 2 milhões de inscritos. É isso. Beijo, queijo. Tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso. Com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é. Pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram. Arroba a loja Natacha Panda. Para ficar por dentro de todas as promoções. E descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.